Ele Leu Tudo já foi lido Eu mesma acho lindo Páginas e páginas por vir A página escrita que cabe no papel Tudo que aqui foi dito valeu Ele leu, ela leu Outro não leu, não leu Ele leu, ela leu Outro não leu, não leu Nem tudo tá escrito Tu mesmo não escreves Aquilo que daria pra escrever Registro tuas falas, publico no papel Depois eu canto no rádio o que aconteceu Surpresa ou novidade Tudo isso cabe numa frase You say, well, you love me If I had to go Verdade ou consequência Tudo isso cabe numa frase Que me ajudaram Eu amo Nem tudo já foi lido Eu mesma acho lindo Páginas e páginas por vir A página escrita que cabe no papel Tudo que aqui foi dito valeu Ele leu, ela leu Outro não leu Ele leu, ela leu Outro não leu, não leu Surpresa ou novidade Tudo isso cabe numa frase Outro não leu 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 Obrigado.